Boa noite a todo mundo, vamos começar a quarta palestra do primeiro Seminário Internacional e Transdisciplinar do Desenvolvimento Humano. No início eu queria avisar todo mundo e os alunos que participam do palestra e do seminário tente a gente fazer cadastro na plataforma, depois quando participa tudo o palestra a gente vai ganhar certificado. E segundo aviso, cada palestra para facilitar algum aluno entrar agora, a gente vai colocar tudo o palestra no canal YouTube Mandarinha Silestial para facilitar a sua... E hoje a gente está com o profissão Jaime Soares e profissão André Roberto Cremonese. Então, o conteúdo de hoje, primeiro vamos fazer um debate sobre a influencia dos conceitos da medicina na fisioterapia. O Jaime vai dividir a experiência de participação no primeiro curso anual de treinamento avançado em medicina chinesa na China em 2017. E segundo conteúdo, o profissão André, ele é formação e mestre em filosofia, ele vai dividir a conhecimento sobre aproximação entre transição filosófica ocidental e medicina chinesa. E a profissão André também, o coordenador do programa Bilton. Hoje eu estou em Curitiba, no Instituto Federal de Paraná. E vamos dividir e compartilhar esses comentários. Então, primeiro vamos começar o Jaime. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo o convite pelo professor Yutal. Sei que ele é muito bem-vindo aqui na sala do Bilton, em Curitiba, no Instituto Federal de Paraná. Hoje o professor André vai explicar melhor esse grande programa, que mistura, pesquisa, extensão e ensino. Então, eu acho que ele vem a fechar com os seus estudos, professor, sobre o mandarim celestial. Certo. Pode falar. A gente vai começar falando sobre a influência dos conceitos da medicina internacional chinesa na fisioterapia brasileira. Então, eu gostaria de lembrar a todos que a primeira profissão no Brasil a reconhecer a fisioterapia, a acupuntura e a medicina tradicional chinesa como uma especialidade no Brasil foi a fisioterapia. E a partir disso, a fisioterapia teve um grande ganho, porque ela começou a ver o ser humano de uma forma muito mais integral. De uma forma mais... A percepção... Ele simplesmente não precisava ser... Somente passar por uma fisioterapia no sentido de recuperar um membro com dor ou uma alteração postural. Mas, em sim, pegar aqueles conceitos básicos da medicina tradicional chinesa e reorganizar esse ser. Talvez depois o professor André possa falar um pouquinho de Descartes e fazer essa relação importante da influência da filosofia, que a China não passou em separar corpo, mente e emoções, que o Ocidente passou. Talvez... A gente observa muito ainda Descartes como um indivíduo que separou isso no Ocidente, mas na verdade ele foi um libertador. Porque ele liberou os estudos que até então estavam muito limitados no Ocidente devido ao período rugioso que se vivia na época. Mas, aqui no Ocidente é muito complicado essa relação de não trabalharmos os seres humanos de uma forma integral. E a fisioterapia teve esse ganho a partir do momento que começou a engendrar esses conhecimentos oriundos da acupuntura, especialmente da medicina tradicional chinesa como um todo. Também gostaria de falar da minha participação nesse primeiro seminário anual de treinamento avançado da medicina tradicional chinesa que acontece em Pequim. Nós fomos, em 2017, com um grupo de quatro brasileiros para participar desse treinamento, que realmente foi um divisor de águas. Porque a gente teve acesso aos melhores especialistas de medicina tradicional chinesa no mundo, falando de todos os assuntos específicos. Então, tudo o que mostra da medicina tradicional chinesa e a acupuntura e suas técnicas, como mochagustão, ventosa, fitoterapia, relacionado em todas as áreas do conhecimento. visitas aos hospitais, visitas às clínicas, realmente ver como está o status da medicina tradicional chinesa, mas também o status de visitas às clínicas, realmente ver como está o status da pesquisa. o status da medicina tradicional chinesa, porque teve acesso a visitar o laboratório do prêmio nobre chinesa, a equipe na China se programou e se organizou para ganhar esse prêmio nobre. Então, realmente, nós temos muito que aprender com a organização, e a estrutura que a medicina tradicional chinesa hoje tem na China e sua influência também no Ocidente. Vai passar o signo? Sim. Tá. Nesse seminário, uma das coisas que me chamou muita atenção, professor e tal, foi a estrutura de aula. Nós começamos as aulas com tai chi às seis da manhã, começamos as nossas aulas depois às oito horas, as aulas teóricas, e as aulas se estendiam até às dezenove horas. Mas a sala em que nós tínhamos aulas, me chamava muita atenção um quadro com todas as constelações relacionadas à estrutura corporal que influencia a medicina chinesa. E entre as constelações a que mais me chamou atenção foi a constelação da U. que é a refúgio chinesa em relação ao seu calendário e as suas estruturas. Assim como tem essa influência, aqui no Ministério Sul, nós temos essa mesma influência relacionada ao... Quando se fala em medicina tradicional chinesa, se fala o que é o micro que tem no micro... Então, quando se pensa num sistema solar, que nós temos uma estrutura gravitacional em torno do Sol, orientando sempre esse circuito, a gente também pode dizer que ao longo do corpo, ela sempre vai ter os seus caminhos, que nós chamamos de... Eu só leio do site os primeiros meridianos dessa estrutura corporal, que vai ser o vaso governador e o vaso da concepção. Não por acaso, eles estão na linha medial do corpo, a linha alma e em cima da medula. Então, essa energia passa circulando por esses dois meridianos durante todo o tempo da gestação. Por favor, pode passar. Então, essa é passar aquilo que nós chamamos de Ti, né? Energia. Seria a tradução mais genérica que a gente pode fazer no teste. Teríamos muito tempo para discutir esse conceito Ti, que não é o caso. Mas, quando ela vai estar passando, ela vai estar estruturando o desenvolvimento desse novo ser. Por favor, pode passar. Começamos com duas estruturas doadas pelos nossos pais, uma Yin e uma Yang, que a partir do momento que eles entram em contato uma com a outra, vai ter nove meses de desenvolvimento estrutural. Quando esse desenvolvimento estiver pronto, essa criança vai nascer. E a partir daí, nós temos então o quê? Essa circulação energética, não só por esses dois meridianos, mas daí tem os doze meridianos correlacionados. Aí é um monumento, uma estrutura em bronze que era utilizada nos mosteiros pelo estilo de acupuntura. E quanto é importante essa anatomia energética que está dentro do nosso corpo físico. E essa relação que a fisioterapia foi extremamente influenciada. Saber que, além de um corpo físico material, orgânico, nós temos que ser alimentado, não só por nutrientes, mas por emoções sadias, por relações saudáveis. Estamos trabalhando com medicina tradicional chinesa. Porque essa medicina não é apenas como se imagina no Brasil, se faz com exercício, se faz com alimentação, se faz com a estrutura urbana das cidades. Porque esse conceito ele é utilizado na China, não somente na medicina tradicional chinesa, mas para... ... ... ... ... ... ... ... Essa influência, então, desses meridianos, esses 12 meridianos que estão localizados em todos os eixos, a medicina, a fisioterapia se utiliza bastante como uma forma de recuperar as alterações estruturais, prevenir, fazer a manutenção... ... ... ... ... ... A cabeça é como se fosse no volante, a nossa direção, nós podemos orientar toda a estrutura corporal a partir... ... ... ... ... ... ... Em relação a essa estrutura. É visível quando se acorda cedo na China, e se vai para qualquer... ... 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 Todos os espaços urbanos são aproveitados para essa atividade física matinal e depois no pôr da tarde. Essa é a cidade proibida, é o centro de Pequim, e a gente pode perceber que esse modelo de estrutura acompanha a cidade. Não só acompanha a cidade, como acompanha toda a estrutura, não da cidade proibida, mas acompanha toda a estrutura de Pequim, porque a gente vai acompanhando que todas as ruas são a continuidade desse eixo. As ruas são sempre em los ângulos, aumentando essa distância, as quadras extremamente organizadas. Isso prova o quanto a manter a estrutura, a manter a estrutura, a visitas às escolas, deu para perceber também essa relação das crianças... ...que o professor pode engenhar, ele tem que manter a postura, ensinar... ...que o nome dessa coluna resta, desse ti reto, e muito caro tratar alterações. Então, essa estrutura que vai circular nesses meridianos, além da influência de como nós vamos nos comportar, vai durar a vida. É muito comum ver idosos na China caminhando... ...que a vitamina não encontramos no Ocidente. Eu não observei idosos na China usando boletas, usando estruturas de apoio. A vitamidade não acontece na terceira idade. A vitamidade acontece em todas as idades e ela permanece até o final da vida. foram maravilhosas. A gente pode observar que na China a formação de médicos acupunturistas, médicos em fitoterapia, médicos em medicina tradicional chinesa, ela é paralela à medicina ocidental. Então, você pode se formar em médicos em medicina ocidental e médicos em medicina tradicional chinesa. Entre essas formações, eu destaco o médico em tuiná, que ele é um médico que seria a nossa versão aqui do fisioterapeuta. Qual a função dele? Tratar com tuiná, com massagem. E a reestruturação que eles conseguem fazer com os toques, com ventosa e com mochabustão é... Se eu tivesse que usar aqui uma palavra, eu usaria milagrosa. Se pode manipular com tuiná, tuiná se a gente fosse traduzir é empurrar e puxar, né? Mexer com essa energia, com esses bloqueios estruturais. E aí a gente pode estar trabalhando em quais bloqueios? Em bloqueios ósseos, em bloqueios musculares, tendinomusculares e também nos emocionais. Então, essa estrutura desse profissional, ele atua em todos os pontos, em todos os campos desse corpo humano. Fazer distinções. E aí o nosso, né, dois amigos, né, o professor Hiltal e um mandarim, né, não é um mandarim celestial, mas é um pronúncio, né, do que seria lá o nome do seu livro. Então, na verdade, quando a gente pensa nessa influência em que a fisioterapia recebeu da medicina tradicional chinesa, a gente pode dizer assim, que não é somente a fisioterapia. Eu acho que todas as áreas da saúde aqui no Brasil receberam uma grande influência dessa história. Essa influência começa ainda no período de Dom João. Dom João já tinha médicos chineses que estavam na sua saúde. É uma outra história de influência, né, e eu destaco, professor, que lá não se faz prevenção de doenças, né, se faz manutenção da saúde. Se nós pensarmos assim, né, é capaz de influenciar muitos profissionais da área da saúde. Saúde, manter a saúde é mais importante que curar doenças. Sim. E também quando você voltou para o Brasil e no trabalho no Instituto, né, e começar a criar esse curso de superior de massoterapia, bem interessante esse trabalho criativo, né. Na verdade, assim, esse primeiro curso superior no Brasil em terapias manuais, né, em massoterapia, ele era um projeto já bem estruturado de toda a congregação da massoterapia, né, a ajudar, foi aproximar muito, filosoficamente, essa criação desse curso da formação na China em Tuiná, né. Quem sabe um dia a gente consiga aproximar cada vez mais essa informação, né, porque as autoridades chinesas se mostraram muito adeptas em contribuir com o Brasil, com o governo brasileiro, no desenvolvimento das terapias da medicina tradicional chinesa no Brasil. E segundo, você mandou em equipe com o André, né, desse programa de Bildung, né, e agora hoje está ganhando benefícios, né, desse projeto, né. É, o programa Bildung, né, é um programa extremamente interessante porque... Estou curioso, como você descobriu o André e o que aconteceu? O professor André, uma vez, na verdade, nós começamos a conversar na sala dos professores, e eu falei que eu gostava muito da filosofia chinesa, ele disse que na China não se fazia filosofia. E aí a gente teve muitas e muitas e muitas discussões, né, para ele conhecer a filosofia chinesa e chegar às suas próprias conclusões, né. Hoje ele já pensa bastante diferente em relação a esse momento, né. Talvez ele pense que o Ocidente até hoje, né, bebeu muito nessas fontes da medicina tradicional chinesa, da filosofia chinesa, mas nunca sobre citar, né, a altura a essa influência, né. Está aí, né, a diferença do mal, a de anatomia, né, no Oriente para vocês. Vamos trocar de lugar, professor, vamos lá. É, por isso agora é interessante, né, vamos nesse seminário, né, a gente fazer uma troca de conhecimento ocidental, oriental, de linguagem, de filosofia, de saúde e desenvolvimento humano, né. Agora, muito importante essa participação do professor André, a gente também é feliz, porque ele tem experiência grande na área de filosofia e essa experiência, anos de trabalho com um projeto, programa de Bill Duncan, né, no Instituto, né. Agora vamos ouvir o que o André traz para a gente. Bom, eu quero, boa noite a todos, quero agradecer o convite do professor Iltal, é um prazer nos conhecemos, nos conhecemos, de poder dividir esse seminário com o professor Jair. A escolha da imagem do início aí da minha fala, ela é proposital, né, justamente para contrastar o modo como o Ocidente opera, né, no caso aqui na medicina, e contar um pouco como foi a experiência, não só de criação do programa Bill Duncan, que é um programa cuja coordenação eu divido com o professor Jair, e como aconteceu essa aproximação entre eu, alguém formado nos moldes ocidentais, com uma tradição ocidental de pensamento, acabou se aproximando do pensamento oriental, por uma via completamente inusitada para a filosofia que é a medicina tradicional chinesa. Bem, primeiro talvez um esclarecimento sobre o conceito de Bildung, que explica como se deu essa aproximação. O conceito de Bildung surge na Alemanha, sobretudo no século 19, e ele diz respeito a uma concepção de educação totalmente distinta da que nós temos hoje, que é a ideia de apropriar-se das produções culturais, né, as produções humanas deixadas ao longo da história, de um modo tal que você possa fazer-se. Então, o conceito significa literalmente formação, dar forma através da ação, mas dar forma a si mesmo através da ação de apropriação dos elementos culturais. Em termos de filosofia, pode voltar, em termos de filosofia ocidental, esse é um conceito já tradicional, né, mas para que pudéssemos pensar numa aproximação do pensamento oriental, é necessário talvez fazer um exame ao longo da história da filosofia ocidental. Então, a tradição filosófica, como nós chamamos a história da filosofia ocidental, ela obedece as divisões que a história segue, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. E cada uma dessas eras conserva em si um modo específico de se fazer filosofia. Então, você tem na antiguidade uma filosofia estritamente ligada à ideia de cosmologia. A cosmologia, cosmos é uma palavra que significa ordem, né, e cosmologia é o estudo da ordem da natureza. Então, a passagem do mito, que é uma explicação, né, que o ocidente geralmente considera de caráter teológico, religioso, místico, e acaba sendo, graças ao positivismo, desprezada. Essa passagem, né, que é uma leitura errônea, essa passagem se dá através da identificação de padrões na natureza. As quatro estações, o movimento do sol, a identificação das contemplações. Então, quando eu tive acesso à obra Mandarim Celestial, do professor Liutau, em termos de filosofia ocital, eu fui reprojetado a esse momento inicial da filosofia. Que é algo que, em certo sentido, o Martin Heidegger, que abre ali o prefácio da obra do professor Liutau, propõe esse retorno a uma filosofia, a um modo de filosofar que não está contaminado de uma metafísica de caráter judaico-cristão ou de uma metafísica fragmentada, que propõe uma certa fragmentação do conhecimento, a tal ponto que, hoje, na contemporaneidade, nós temos que falar, muitas vezes, sem saber o que de fato significa, mas, sobretudo, sem executar ações concretas, né, de falar de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né, como se áreas distintas se interrelacionarem fosse algo fora do comum, quando, na verdade, você está tratando de um mesmo sistema. Isso tem uma origem. Isso tem uma origem, sobretudo a partir do pensamento filófico medieval, onde você tem uma cristianização, a partir da obra do Agostinho de Ipona, dos valores e das concepções filosóficas. Então, você vai ter a primeira transformação da filosofia ao longo das eras, uma filosofia que, na antiguidade, tinha uma base de fundamentação cosmológica, baseada na compreensão da natureza e identificação de seus padrões, agora passa a ter uma base transcendente, uma base que tem que se correlacionar e tem que fazer uma espécie de exegese, de justificação da crença de natureza judaico-cristã. Então, o que é uma fundamentação metafísica de base cosmológica evolui para uma fundamentação metafísica, na filosofia, no caso, de base teológica. E todos nós temos, mesmo os ateus no ocidente, tem contato com o que é a teologia cristã, aonde as virtudes são sempre apresentadas como virtudes negativas, mas a negação de instintos e a negação de desejos resulta sempre em compreensão de virtudes. Então, o jejum... Negar o desejo de comenzar, negar o desejo de... Enfim, as virtudes no período medieval são sempre virtudes metafísicas, de uma metafísica teológica. Isso é bastante complicado e a filosofia será devedora dessa... Ficará em débito em relação ao seu primeiro momento, graças a essa transformação. Em débito no sentido negativo, obviamente. O que seguirá como uma tentativa de reumanizar a filosofia será os projetos, como acontece na obra do Francis Bacon, Galileu Galilei, Copérnico, no período medieval, sob o crivo, e muitas vezes, no caso de Galileu Galilei, sofrendo o crivo da... 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 Da perseguição religiosa, uma tentativa de propor uma outra base. Só que, não sei o quanto vocês conhecem essa metáfora, quando você troca a água do banho da criança, você não pode jogar o bebê fora, junto. Então, ao tentar retirar essa base teológica da filosofia, retirou-se completamente, né? Uma... Uma... Metafísica que dava um certo pensamento sistêmico à filosofia. E passou-se a adotar paulatinamente, e isso acontece durante a modernidade, uma... Pode voltar, professor. Ainda tá. Uma... Substituição da metafísica pela experimentação, que é a base do que nós temos como ciência, hoje, no Ocidente. Porque ainda você tem em Descartes, e talvez aqui é necessário fazer uma distinção entre o que o René Descartes propõe, que é uma compreensão de corpo e alma, e uma liberação das investigações da resistência do que é corpóreo para a ciência, independente da teologia, distinguir essa proposta do Descartes, do que é cartesianismo, e do que as pessoas costumam compreender como sendo cartesianismo, como sinônimo unicamente de mecanicismo, como sinônimo de binarismo, como uma separação irreconciliatória de corpo e alma. Isso não aparece na obra do Descartes. O Descartes diz que o ser humano é um composto de duas substâncias absolutamente distintas. e as pessoas prestam mais atenção no absolutamente distintas do que na ideia de composto. Então, a abreação também da filosofia ocidental, muitas vezes, deixa a desejar. Embora a Idade Moderna equivale a uma desteologização da base da filosofia, perde-se muito dessa ideia de fundamentação metafísica, da ideia de pensar como um sistema integrado, onde existe todo e parte, partes que revelam um todo, um todo que condiciona ou se expressa através das partes. Após a Revolução Francesa, e sobre influência da Revolução Francesa, que acontece no final do século XVIII e marca o início da contemporaneidade, você tem uma transformação completa da ciência, porque ela passa a atender a um objetivo muito específico. Então, muda-se, para vocês que estão já acompanhando o seminário, mas também para aqueles que começaram hoje, quando você muda um sistema, você muda todas as partes que o integram. Eu gosto muito de uma figura ilustrativa que é presente na China, a ideia da bússola chinesa. As partes e as variações das bordas, elas remetem a um centro. O que você tem na Idade Contemporânea é a mudança de um sistema e, consequentemente, a mudança das noções de ensino, de pesquisa, de ciência, de como se fazer política, de como se organizar socialmente, economicamente, geograficamente, geopoliticamente. Todas as transformações que acontecem no século XIX e depois no século XX se refletem. Isso é chamado de dinamização da ciência, aonde a ciência funciona, passa a funcionar para atender os fins mercadológicos. Isso não é um discurso político, isso é um fato concreto da ciência e da epistemologia. O que significa que as ciências funcionam de um modo muito similar a atualizações dos aplicativos de celular. A versão mais recente substitui e descarta a anterior. Então, não existe uma preocupação nas ciências, a partir da contemporaneidade, em termos de compreender a sua história de desenvolvimento e apresentar, de um modo claro, qual é o sistema central do qual ela é uma expressão. Estou falando da ciência contemporânea. A filosofia fica completamente perdida nesse contexto. Então, é muito comum, é uma crise, uma expressão da crise contemporânea as perguntas sobre a filosofia, para que serve a filosofia, a filosofia não produz nada de concreto, qual é a função dela, ela não vai produzir um celular, ela não vai produzir uma xícara, a função dela é apresentar o centro de um determinado sistema que se pressupõe, que exista, e identificar as manifestações, sejam elas políticas, éticas, sociais, científicas, epistemológicas, identificar elas como manifestação desse centro. Nesse sentido, a obra do Martin Heidegger, ele vai comprometida com essa ideia de resgatar o papel da filosofia na contemporaneidade, não apenas como uma ordenadora dos saberes, mas o termo que se usa é a de uma ontologia fundamental, é a de uma ontologia fundamental, para determinar esse ordenamento como um todo. Me chamou muito a atenção, quando eu conheci o professor Jaime, começamos a trabalhar juntos, as possíveis aproximações entre essa filosofia contemporânea, que passou por uma idade média, foi teologizada, passou por uma idade contemporânea, adotou o experimentalismo, agora passa por uma revolução francesa em século 19, onde ela perde um pouco a sua função, a sua razão de ser, da MTC. Então, isso faz sintonia com algumas investigações que hoje se tem em voga, sobretudo com base no romantismo alemão, de filósofos e pensadores como Goethe, de psicólogos analíticos, como é o caso do Jung, ou mesmo de filósofos da história, como é o caso do Jean-Baptiste Aviv, que é o filósofo que eu estudo, se seria possível falar de uma aproximação entre filosofia e MTC. E aí, apresentando de uma maneira bastante resumida, eu vejo que, se remontarmos a esse momento inicial da filosofia como uma cosmologia, como um pensamento sistêmico, você consegue coletar evidências que aproximam a filosofia da MTC, sobretudo no que diz respeito ao conceito de tempo, a preocupação em mapear o tempo, quer seja o tempo mítico, representado pelos teus cronos, como toda e qualquer tentativa de mapear o tempo através do Sol, através das constelações, através dos ciclos lunares. É curioso que no Ocidente, o tempo, a partir do momento que ele é padronizado, ele se transforma numa divindade. Ou o contrário, a divindade superior, do Panteon, é aquela que tem o poder. Mas, talvez, por esse conhecimento durante a Idade Média, falta um pouco de, para os filósofos de hoje, um pouco de feeling mesmo. Há uma diferença que há na área da filosofia entre o que se pode chamar a filosofia do amor à sabedoria, que remete muito àquele ideograma do pensamento, crânio sobre coração, ou a ideia de que eu penso de acordo com o que eu sinto, não numa leitura romantizada, com R, mas num sentido de pensar. de pensar. E isso me remete a várias tradições. Ah, e a diferença entre esses filósofos e o que a maior parte das pessoas fazem hoje, que é quase que uma metodofilia. Elas são obcecadas por um método, um método quantitativo. É possível, única e exclusivamente, mensurar, produzir quantitativamente, e não qualitativamente. Então, você tem muitos especialistas em determinadas áreas capazes de repetir parágrafos de cor, citar páginas de livros de cor, mas que não conseguem identificar isso na realidade. Falando um pouquinho e correlacionando com o Bildu, a proposta do projeto é justamente essa. No que diz respeito especificamente à filosofia, auxiliar as pessoas a identificarem a filosofia no cotidiano, esse é um movimento de si para o mundo, ou também pensar as coisas do cotidiano de maneira filosófica a partir do que já se tem produzido. É uma habilidade que se perdeu, essa capacidade de identificar. É óbvio que a partir da obra do romantismo alemão, da psicologia analítica, da obra do Jean Batista Vico, é possível identificar em elementos simbólicos, a filosofia simbólica, como é o caso da Kabbalah, que aparece aí. Pode passar, então. Fazer aproximações entre o que se pensa entre Kabbalah, o hermetismo ocidental, e os conceitos orientais, cosmológicos orientais, tentativas de aproximação. As antigas concepções de tempo, que eram cíclicas, nasce, cresce, morre, renasce, representadas pelo auróboros. É óbvio que uma figura como essa pode ser facilmente demonizada, ela causa um certo temor, então não foi muito difícil demonizar isso, e substituir por uma concepção de tempo redilínea e progressiva, onde você pensa o passado não como um conhecimento que se estruturava de maneira simbólica e através de histórias mitológicas, mas como um ensaio de uma explicação insuficiente, que é algo típico do positivismo. A bússola chinesa, que eu já falei, pode passar. As aproximações, que talvez fossem possíveis, hoje, para aqueles que se interessam por filosofia, eu vou apenas citá-las aqui, depois o professor Hiltal pode me interrogar de forma mais específica que a filosofia poderia contribuir em relação ao que já foi tratado nos seminários até aqui, mas há produções filosóficas que hoje são desprezadas, sobretudo naquilo que nós chamamos de tradições meditativas. Isso recebe hoje o nome na hermenêutica de tradições meditativas. Então você tem a obra de Plutarco, que é chamado, que é considerado uma obra religiosa, teológica, porque usa a nomenclatura da trindade egípcia, Isis, Osíris e Oros, que nada mais são, caso você adote uma perspectiva da hermenêutica e magética, de uma filosofia sistêmica, uma releitura do mitológico em uma concepção não mais retilínea, é uma representação de somatos, sequer e novos, de corpo, alma, emoções e pensamento como três dimensões do ser humano que estão integradas. Para quem já tem um mínimo conhecimento, mas também digo isso com prazer, apresentando aqueles que nunca ouviram falar, é a base da medicina hipocrática e a base da medicina galênica que é abandonada. A ideia de corpo, emoções, e quem, né, terra, fogo, água e ar, que são os elementos ocidentais, e que explica muita coisa. Sugiro as obras, por exemplo, de Robert Burton, Anatomia da Melancholia, ou mesmo Saturno nos Trópicos, de Moaciris Clear, uma obra muito fácil de ler, onde você observa que o Ocidente, existe essa concepção cosmológica antiga, afinal de contas, o tratamento que era oferecido à melancolia após a peste negra era um tratamento com base em uma cosmologia de quatro elementos. O indivíduo melancólico tem que ter o seu fogo elevado. O que eleva fogo é cravo, pimenta, espalpão, frutas cítricas, açúcar, correlacionem com as grandes navegações, cor vermelha, pau-brasil, tingir as coisas de vermelho. Se é um bom brasileiro, ele coloca álcool, açúcar e limão, ele faz uma mistura, aumentar o fogo. Então, veja como a própria nossa história do Brasil está relacionada com essa forma um pouco distinta de compreender a realidade. Isso aparece na obra também do Plotino, aparece na obra dos autores renascentistas, do Jean-Baptiste Avic, um autor interessantíssimo, a leitura romântica do Goethe, o mesmo pai do romantismo, que nos evidencia, quando você entra em contato com essas obras, o que a ciência ocidental é hoje. Ela é um conflito entre análise e síntese, priorizando a análise. Então, você tem uma metodologia que sempre propõe de analisar, desmontar as coisas, mas não há propostas de montar de novo. Como montar? De onde essa parte veio? Ela é parte do quê? Não existe isso. ... que é uma das... ... ... ... ... ... São partes de um todo. Acho que isso... ... ... ... que, após muito trabalho, muito estudo e muita experiência prática, né, professor Jaime, permite essa aproximação que, para alguns, ainda soa absurda. Essa aproximação que o Bildung realiza entre filosofia, que seria tão somente abstrata, teórica, de forma concreta. Eu deixo aí o endereço do programa Bildung, não só por uma questão de propagandear, é para propagandear, sim. Não, mas para que vocês possam ter acesso a todos os materiais que foram produzidos, aos vídeos, aos textos, essa experiência que já tem seis anos. E também algumas indicações das obras, eu sei que o tempo é curto, né, então, em filosofia, nós trabalhamos e trabalhamos com leitura, especificamente, né, fica a sugestão aí de uma literatura fácil de ser encontrada, né, mesmo em PDF, na internet, para que vocês possam aprofundar mais esses pontos, essas pinceladas, né, que eu tentei passar para vocês hoje. Eu gostaria de fazer um comentário que uma das primeiras conversas do professor André, em relação de aproximar o Ocidente do Oriente, né, foi a questão que a frase que eu usei, a filosofia, ela orienta o estudo da fisiologia na medicina tradicional chinesa. Por quê? É uma parte da ideia que a filosofia que orienta a medicina tradicional chinesa é uma parte de uma escola chamada Escola da Natureza. Então, nós vamos buscar na natureza esses modelos, né, na natureza esse modelo que tudo nasce, cresce, se transforma, né, vai passar, porque nós chamamos de uma morte, do Renascimento. Não é uma árvore ou um ser humano, né. A ideia filosófica é a mesma. Todos têm o mesmo processo. É, por isso eu acho que é muito interessante começar a prestar atenção como traduzir. Porque essa filosofia, esse pensamento, ela é sempre apresentada pela linguagem. Sim. Por isso, no meu livro, na primeira página, eu coloquei as palavras de Martins. É, a hermenêutica, ela surge como uma disciplina auxiliar da filologia no processo de tradução do Código de Direito Romano e do texto sagrado judaico-cristano. Então, ela era uma espécie de macete que você utilizava quando você não conseguia traduzir uma determinada palavra. Então, o sentido dessa palavra é a somatória das partes. Então, isso desenvolve a ideia de jogo entre todo e parte que se torna um modo de fazer de filosofia, né. Essa ideia de ir entre o todo e a parte, né, que muitas vezes se alterna qual é o papel de cada um desses, né. Essa é a tradição hermenêutica, né, da qual Heidegger faz parte. E a gente volta para a origem, porque a linguagem chinesa é ideográfica. Sim. Então, o português e a inglesa eram fonológicas. Sim. Então, por isso, ficou esse contexto, né, quando o ideograma, esse grafismo, teve um contexto de tradução pela linguagem fonológica, né, pelo... Sim. Ele queria focar para uma frase, mas a origem também acontece, mas ele vai especializando. Sim. Talvez haja uma... No caso do Ocidente, no caso da filosofia, uma espécie de hiperespecialização. Então, há um distanciamento entre a origem e o que se tem hoje, né. Você... Se você remontar, o que é muito raro, a um estudo filológico e filosófico de muitas expressões que nós utilizamos, você começa a reencontrar, assim como a tese central do livro Mandarim Celestial, do professor e o tal, você começa a reencontrar figuras imagéticas, né. Então, em termos como... Você usa... Vou falar algumas palavras aleatórias. Suportar. Suportar, se você remontar a origem dessa palavra, é uma referência ao diafragma, ao subportar. A sensação de ter, no desconforto, portar algo por baixo. Mas também usa expressões como braço de mar, pés do monte, cabeça do monte, olho do furacão, né. São expressões onde se faz... É investigar a origem da linguagem como uma metáfora. Onde falta uma palavra para definir, você cria uma metáfora, muitas vezes utilizando a si próprio ou a outros padrões identificados como sendo referência. Se nós pegarmos as... As palavras, né. Nós usamos também, compararmos, né. Com o vocabulário usado no ocidente, a gente mostra que um tende a tratar a vida e o outro, né, usa palavras como acenal terapêutico, combater a doença. Erradicar. Erradicar. Antibiótico. Antibiótico, né. Então, é sempre aquela questão assim, tem alguma coisa no seu corpo que não te pertence e nós vamos... A circulação, né. Aquilo que está te faltando em algum momento, que tem que ser reposto. Eu vejo a partir do olhar filosófico que na medicina chinesa, de fato, usa... O professor Jair me falou agora, uma categoria central. Essa ideia, revela essa ideia de equilíbrio e harmonização. Então, identifica-se polos, né, ou elementos opostos, mas sempre se busca equilíbrio e complementaridade. No ocidente, né, não se pensa dessa forma. Dados exemplos aí, combater, erradicar, antibiótico. Mas é interessante retomar aquela frase que está na abertura do mandarim celestial, a linguagem é morada do ser. Então, nós utilizamos no ocidente expressões do tipo Qual foi o seu ganho de vida? Valeu? Valeu? Valeu a pena? Não valeu? Foi lucrativo para você? Não foi lucrativo o seminário? O que essas expressões revelam? Elas revelam uma lógica muito clara. Uma ideia de polarização e desequilíbrio. Sobretudo, pensado em termos financeiros, capitalistas. O que é um erro, inclusive, a nível de contabilidade. Porque não há ativo sem passivo, não há passivo sem ativo. As pessoas acham que vão ter ativos na vida e não terão passivos. Não são unicamente ganhos ou perdas. Tudo tem duas facetas. Por isso, quando você chega a esse tipo de conclusão, aproximar-se da MTC ou realizar algumas experiências transdisciplinares como o Bildung, elas se tornam um pouco mais fáceis. Porque, afinal de contas, adenina liga-se com tinina, citosina com anina, um cromossomo com o outro cromossomo. Ácido base, pH positivo, pH negativo. Próton elétrons, o que não está em equilíbrio, está buscando equilíbrio. Então, me chama a atenção que até aquilo que não tem consciência racional na natureza se comporta segundo uma regra. E nós, com uma consciência racional, ilustrados, iluminados, abençoados pela racionalidade, negamos a animalidade em nome da racionalidade e acreditamos que existe uma polaridade ao estilo nada contra, não é uma crítica ao esporte. Nós pegamos a lógica do futebol e futebolizamos as coisas. Quer dizer, só um time pode ser campeão, só um time pode ganhar, só um dos lados tem que ganhar o zero a zero, um a um e parte é algo completamente inadmissível. Muito, muito legal. Então, enfim, agradeço o professor André, o professor Jaime. Eu que agradeço. Esse debate também é uma palestra bem diferenciada do que a gente foi, a filosofia, a fisioterapia, E na próxima palestra, na quarta-feira que vem, a gente vai apresentar com professora, jornalista Rosana Bondi, ela faz uma pesquisa muito bacana, muito bonita, de Caminho do Piabiru. A gente vai aprofundar mais essa cultura indígena no Brasil. A gente consegue entender essa cultura indígena bem por histórico, quando ele não volta à linguagem falente, mas os conhecimentos dele também bem interdisciplinar. Só quando a gente consegue usar esse ponto de vista mais aberto, para receber esse conhecimento interdisciplinar, a gente ajuda a transdisciplinar o que a gente está estudando. O objetivo da próxima palestra é isso. E terceiro, eu vou apresentar de novo, todas as informações que hoje podem ter muitos alunos. Primeiro, contato com o palestre, por causa de... A gente tem também algo novo, né? Então, se você queria informação sobre o seminário, sobre a palestra, já fui, né? A gente pode entrar no canal... Mandarim Inicial, né? Para assistir o palestre passado. E também você pode encontrar... Pode fazer cadastro, né? Para cobrir o palestre na Simplas, né? Na Facebook Mandarim Inicial, tem toda a informação que você pode encontrar. E terceiro, né? Se você quer aprofundar mais linguagem... Mandarim ou linguagem chinesa... E com medicina chinesa... Nesse momento, tem uma... Publicação do livro Mandarim Inicial... E ajuda... Nesse seminário, a ideia... A gente junta esses seis institutos... Como equipe de filosofia, de linguagem, área de saúde... Para ajudar alunos a criar uma base interdisciplinar... Para conseguirem avançar... E profundar esse conhecimento mais... ...dentemente disciplina. A gente tem... Igual projeto de programa BioBund... Igual o que... ...a gente ativa, né? Não existe acaso. Não existe acaso. Eu acredito assim... Como existiu um renascimento... Após a Santa Inquisição... Nós vamos nos passar por um grande momento de renascimento... Agora... Em função de estar... Falindo muitas formas de nós nos tratarmos... A tecnologia não consegue dar todas as respostas. Então, eu passo uma pergunta para o professor André. Será que a partir do momento que a gente consiga traduzir os livros de filosofia... ... ...que até hoje não foram traduzidos ou bem como... ...automático... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Agora, acho que há condições de haver uma transformação, porque nós já temos uma filosofia mais talítica, fragmentada e especulativa, e um pensamento oriental que é mais arraigado, mais material, não no sentido de materialismo, de pejorativo, de materialismo, e cosmológico. Então, prefiro responder dizendo que há condições, já existem polos, e essa é a condição primeira para que haja complementaridade, já existem as condições. Acho que a tradução poderia auxiliar. É a compreensão. Esse eu acho que é bem para complementar, bem meu objetivo. Porque nesse momento, a gente da sorte, na época de Confúcio, Lhô Zhe, ele queria, o mais famoso filósofo na China, no Espírito 400 anos antes de Cristo, eles queriam resgatar esse conhecimento de 1400 anos antes de Cristo, ele não conseguia, por causa de não ter essa descoberta física de linguagem escrita primitiva. E nessa descoberta científica, agrológica, agora é recente, 120 anos de pesquisa. Então, baseado nessa pesquisa, eu estou conseguindo juntar com esse mando de astronomia, e com esse mando de linguagem, com esse mando de agrologia, com esse mando de agrologia, e tudo, andrologia, e a pesquisa, porque agora a gente tem uma nova, a gente consegue entender, e o que na época aconteceu. Sim. De fato. Esse vai facilitar a gente, né? É, o trabalho do professor Hiltal, com o Mandarim Celestial, é algo que coincide bastante com o trabalho do Bill. Mas, pelo menos, nós acreditamos que estamos no caminho certo, né? Acredito sim. Então, vamos continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Continuar novos para nossos alunos, né? E hoje vamos encerrar aqui. Obrigado de novo. Eu agradeço. E bom, descanso, bom estudo para nossos alunos. Tchau. Tchau, tchau.